Segundo o site MMA Junkie, José Aldo Júnior vai enfrentar o seu compatriota Renato Moicano no UFC Fortaleza no dia 2 de fevereiro. A luta do ex-campeão dos penas contra a Cubs Swanson, que foi noticiada pelo Combate.com há algumas semanas, não se materializou porque Swanson está com seus dois filhos gêmeos recém-nascidos internados no hospital. E aí o Ultimate decidiu casar logo os dois principais desafiantes da categoria, uma vez que Frank Edgar está lesionado e Brian Ortega vai demorar para se recuperar dessa surra que levou do Max Holloway e definir logo quem recebe o próximo title shot. Por enquanto, pelo visto, essa será a luta co-principal do UFC Fortaleza, ou seja, Marlon Moraes vs Rafael Assunção 2 segue sendo o prato principal, isso quer dizer que serão 3 rounds e não vai valer o cinturão interino por hora. Porque ainda não bateram o martelo se Max Holloway vai definitivamente para o peso leve ou não. Para quem acompanhou o podcast dessa semana, vou deixar o link aqui em cima, lembra que o André Azevedo sugeriu exatamente esse casamento, exatamente nesse card, e eu dei de ombros dizendo que achava improvável por pura viabilidade econômica, afinal a bolsa do Aldo é muito grande, todas as bolsas são pagas em dólar pelo UFC, e eles vão arrecadar os ingressos em real. Uma moeda mais valorizada que está valendo um quarto de dólar. Então imagina, por exemplo, a bolsa do Aldo, 500 mil dólares, quase 2 milhões de reais, quantos ingressos eles teriam que vender para cobrir só essa? Mas esse será o segundo card na ESPN americana, que assinou um contrato bilionário com o UFC de anos de contrato televisivo, então ainda faz parte do abre alas. E os caras estão empolgados, certamente haverá viabilidade econômica para isso. Sobre o casamento em si, Moicano tem algumas vantagens. Primeiro, o tamanho, ele é um dos maiores da categoria, ele tem 1,80m de altura e 1,83m de envergadura. José Aldo tem 1,70m e 1,78m de envergadura. A diferença não é muito grande, mas há alguma. O Boicano também é só 3 anos mais jovem, mas vale levar em conta a quilometragem. O brasileiro tem 14 lutas a menos e sequer levou o knockdown no MMA. Já o Aldo vem de batalhas e batalhas. Foi nocauteado pelo McGregor, foi nocauteado duas vezes pelo Max Holloway, e bambeou na luta contra o Jeremy Stephens. É basicamente um confronto entre um cara fresco, que está chegando agora faminto, com vontade de conquistar, contra um cara que já conquistou tudo, já esteve no topo da montanha por muitos anos e tem dependência financeira. E nos últimos anos, Aldo vem falando claramente que quer se aposentar, parar, que perdeu o interesse pelo MMA. Uma hora fala que é lutar boxe, a outra é jiu-jitsu, outra é jogar futebol. Mas que quando o seu contrato encerrar com o UFC, ele tem mais 3 lutas, vai meter o pé. E esse é um ponto muito importante. O Aldo está motivado para pegar o Moicano em Fortaleza? Ou só uma luta com o McGregor em Las Vegas acenderia de novo a chama? Porque o Moicano não é um cara que ele vai vencer estando 80%. E o MMA é um esporte muito ingrato para quem já está com o pé para fora da porta. Agora, do ponto de vista técnico, para mim, o Aldo leva uma vantagem. O Moicano é faixa preta de jiu-jitsu, tem grau preto no Muay Thai, mas eu acho o boxe do Aldo superior. Eu acho ele um striker mais dinâmico, chuta melhor, tem excelentes joelhadas. Eu acho o Aldo mais rápido. Se o Moicano precisar botar ele para baixo, não vai conseguir. O Aldo tem a melhor defesa de quedas da história da categoria. E se eles forem para o chão, não vejo muita coisa desenrolando ali. São dois faixas pretas de alto nível. Acho que é uma luta que vai se desenrolar em pé e o Aldo é favorito. Mas levem em conta todos esses pontos de interrogação que eu citei. E as chances do Moicano são muito relevantes. Eu diria que é Aldo 60 a 40. Mas, claro, esses são os meus dois centavos. O que vocês acham desse casamento? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal. Estamos quase batendo a marca de 70 mil inscritos. Semana que vem eu vou fazer uma live. Vou marcar aí no dia e a hora. Informo vocês aqui na aba da comunidade. Então, vou ficar, sei lá, meia hora, uma hora só respondendo perguntas de vocês. Com vocês no comando. Qualquer coisa sobre MMA. E no fim de semana tem a luta do Lioto. Tem o UFC. Bastante conteúdo chegando. Fiquem aqui conosco no sexto round. Um grande abraço a todos e até a próxima.